A CIDADE NO BRASIL 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 É, é, e o teu palácio? Os teus vassalos? Os teus saluditos? Onde estão eles? Não tenho palácio nem vassalos Nem sublitos e lustros estrangeiros Vivo sozinho Se tivesse vassalos e sublitos Não me deixavam ser rei como eu quero É, é, pois então dá cá o teu milheiro O teu tesouro Que nós vamos já embora E não o te incomodamos mais O meu tesouro, imparecendo estrangeiro É constituído, como o meu título anuncia Por espinhas de carapau e escamas de bacalhau Se assim o creis, o vai-o E enchei-o com ele o vosso ar O nosso pai, onde está ele? Socorro, socorro O nosso parque é puxado pelo correr Vamos cá, vós-dios Traga o meu barco, maledros Nós não sabíamos mais a área Não, eu Perdi o meu querido barco O barco que eu tinha lá a tumba Com tanta habilidade Sou um desganchado, pobre da África Descansei-nos, estrangeiro Que eu vos darei guarida do meu reino Enquanto nos arranjardes transportes para a vossa terra E nós? Vós passais a pertencer ao meu século Nomeeis ilustre estrangeiro Duque das Águas Claras Oh, meu gestado, que grande honra O vosso companheiro tomará o título de Marquês das Águas Turvas Ui, Serafim Não me trazes por Serafim Sou Duque das Águas Claras E eu, o Marquês das Águas Turvas Temos a vida garantida Nunca mais voltamos a trabalhar Também eu quero um título, oh rei das espinhas É, é, um título capa ao piloto amigo Vós sereis o almirante morro da esquadra do meu reino Eu não gosto disso, Duque Nem eu, Marquês Que são vocês para aí a conspirar? Tratem o nosso almoço, depressa Duque das Águas Claras e Marquês das Águas Turvas Às ordens do vosso amastade Ao que sei o almirante morro Ivo com prontidão pescar-nos um peixe de bom porte Amanhaio e cozinhaio Enquanto eu e o almirante vamos dar um passeio pela ilha Mas eu sou do que o mestrado E eu, Marquês Pescar e cozinhar para o rei é uma honra Vá, Marquês, e Duque, e Dino E vós, almirante, vindo comigo Não gosto nada disto, Malapueta Nem este Consegui-se a escogida Mas como? Este contanto barco é um meio O peixe ficou Puxa, Malapueta, puxa Pode ser grande coisa Aqui está o peixe para o jantar de Suas Excelências Deu um bocadinho, Serafim Deu outra vez ao mar, coitadinho Eu que queria chegar Vai buscar-nos um barco nos lindos desta ilha Peixe de boninho Não há barcos por este sítio Que felicidade a nossa, Malapueta Ai, mãe, Serafim Vai buscar um peixe muito grande Vê como ele puxa Ajuda-me, Serafim Ai, o peixe tem mais força que nós Puxa-nos para o mar Socorro Era o mar, dá-me para o sertão, Serafim Ai, que eu não sei azar Nem eu, a garra Não precisa ser tão apática Olha, Serafim E o peixe nos deixou Obrigado Que bom, aula cueco Estamos salvos Estou cá a pensar Que este peixe grande Se calhar era o raio do peixe pequenino Se calhar era E o rei e o pirata da perna de paz Será feito deles Continuam à espera do almoço E da grande escoada Deixá-los esperar Deixá-los esperar Não nos chamem vagabundes Vagabundes, vagabundes Vagabundes não somos A grande é a gosto muito Não temos patrões lindones Nem criados nem mortos Nem criados nem mortos Nem criados nem mortos Trabalhamos, mas não tanto Entre tantos, descansamos Somos causa de esperança Não temos chefes Damos, frutatores Se nos comando Cantamos quando cantamos Cantamos quando cantamos Estou cansado de cantar Não para nem evitar Vamos já ver a língua Isto aqui não me compõe Não escudo, escudo Estou sustentando Não fazem falta a ninguém Não fazem falta a ninguém Eu já tenho a boca seca De estar a cantar sozinha Venha de lá um pinga Dei uma hipócrita E também não era mal Um pastel de bacalhau Também não era mal Um pastel de bacalhau Também não era mal Um pastel de bacalhau Um pastel de bacalhau